Gang Bang Gang King Gang 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 morning Saiu de casa pra ficar com a conhecida Nobrega suicida, nobrega suicida Deixou o carro importado, roupa lá vai dar em comida Deixou a sua amada pra ficar com uma bandida Cuidado meu amigo, que tu vai se ferrar Enquanto tu tá na barra, sua mulher me procurar Eu vim aqui correndo, eu vim vou te falar Porque eu gosto é da talhoba, uma marmota eu vou Liga pra mim Liga pra mim várias vezes Meu telefone é 6969 Cuidado meu amigo, que tu vai se ferrar Enquanto tu tá na barra, sua mulher me procurar Eu vim aqui correndo, eu vim vou te contar Porque eu gosto é do pigles e eu quero é gritar Ui que gostoso Clodovil, você adora fazer essas coisas Super gigantes, super deliciantes Tira a purpurina do potinho Boca seca 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 E aí